Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A nova proposta de reforma da Previdência vai ser apresentada daqui a pouco na comissão especial que analisa o tema lá na Câmara dos Deputados. E a gente vai até lá conversar com o repórter João Pedro Neto, que está acompanhando e tem informações para a gente. João Pedro. Oi, Carla. Isso mesmo. Esse relatório, então, ele vai ser lido daqui a pouquinho aqui na Câmara dos Deputados, na comissão especial que analisa a reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados. O relator, o deputado Arthur Maia, vai apresentar, portanto, esse parecer no dia de hoje. Mas ele já havia antecipado, o relator já havia antecipado no dia de ontem, algumas das principais mudanças nesse texto, alguns dos principais ajustes. Ele apresentou ao presidente Michel Temer e também a deputados e parlamentares da base aliada do governo. Inclusive, viu, Carla, o relator, deputado Arthur Maia, chegou agora aqui na comissão especial, ele falou com jornalistas e disse que essas mudanças que ele já havia anunciado no dia de ontem estão mantidas, que não teve alteração com relação às mudanças que ele já havia apresentado no dia de ontem. E entre as principais mudanças está a redução da idade mínima das mulheres para a aposentadoria, uma redução dos 65 anos previstos originalmente para 62 anos para as mulheres requererem a aposentadoria. Para os homens segue a idade mínima de 65 anos, o tempo mínimo de contribuição também está mantido em 25 anos. O relator também adiantou no dia de ontem outras mudanças com relação à questão das pensões, da regra de transição e também da aposentadoria especial em alguns casos, além de outros pontos. A reforma da Previdência, com esses ajustes feitos e propostos pelo relator, deve gerar uma economia de até 630 bilhões de reais aos cofres públicos, segundo as estimativas. Vamos ver então os detalhes sobre a proposta da reforma da Previdência e esses ajustes feitos pelo relator na reportagem da Luana Karen. As modificações feitas na proposta original da reforma da Previdência atendem a reivindicações dos parlamentares e da sociedade e são resultado também de acordo com o governo. Houve uma coisa importante, uma simbiose entre o pensamento médio do governo, o pensamento médio dos parlamentares da base e o pensamento médio da sociedade, que nos chegou através das reivindicações das senhoras e dos senhores parlamentares. A nova proposta de reforma da Previdência diminui a idade mínima para a aposentadoria das mulheres. No texto original, homens e mulheres poderiam se aposentar aos 65 anos de idade. Agora, elas poderão pedir o benefício aos 62 anos. Para os homens, a idade mínima continua sendo 65 anos. O tempo mínimo de contribuição para pedir aposentadoria continua sendo 25 anos. Mas teve mudança no tempo exigido para que o cidadão possa receber a aposentadoria integral, respeitado o teto do INSS. Na proposta original, o cidadão só poderia se aposentar com 100% do benefício se tivesse contribuído por 49 anos. Com as mudanças, a pessoa pode se aposentar com 100% da média salarial ao final de 40 anos de contribuição. Por exemplo, o cidadão que começa a contribuir aos 25 anos de idade, após 40 anos de contribuição, terá 65 anos e vai poder se aposentar com 100% do benefício. Mudanças também na regra de transição. Antes, a proposta limitava o acesso ao pedágio para mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50. Com a nova proposta, todos os que já estão no mercado de trabalho poderão participar da regra de transição, pagando o pedágio de 30% sobre o tempo que falta para se aposentar. Por exemplo, uma mulher que começou a contribuir com 20 anos de idade e hoje tem 35 anos, já contribuiu 15 anos e, pela regra atual, precisaria trabalhar mais 15 anos para pedir aposentadoria. Com a nova previdência, essa mulher terá de trabalhar 30% a mais sobre o tempo que falta, ou seja, mais 4 anos e 5 meses, podendo pedir aposentadoria aos 54 anos e 5 meses de idade. A nova proposta prevê aposentadoria especial para trabalhadores rurais, professores e policiais. No caso dos trabalhadores rurais, eles vão poder pedir o benefício aos 60 anos de idade com 20 anos de contribuição. Já os policiais e professores poderão pedir aposentadoria aos 60 anos de idade com pelo menos 25 anos de contribuição. As mudanças propostas no projeto original da reforma da previdência vão resultar numa economia de 630 bilhões de reais aos cofres públicos. O relatório da reforma da previdência, que deverá ser lido nesta quarta-feira na Comissão Especial da Câmara, também garante o acúmulo de pensões até o limite de dois salários mínimos ou a opção pelo benefício de maior valor. Já o benefício de prestação continuada, pago a pessoas com deficiência e idosos que não possuem nenhuma fonte de renda, continua vinculado ao salário mínimo e, no caso dos idosos, será pago para quem tem mais de 68 anos de idade. Todas as modificações que foram feitas foram no sentido de atender aos mais carentes. Todas. Não tem nenhuma que tenha sido para atender a quem ganha mais de dois de três salários mínimos. Porque a previdência social é justamente para atender aos mais pobres, é para dar uma condição de vida àquele que não tem na sua velhice condição de subsistência. Bom, Carly, olha só, a proposta de reforma da previdência, ela não inclui os servidores públicos dos estados e dos municípios, mas prevê um prazo de até seis meses para que os governos locais façam as reformas nas previdências locais dos estados e dos municípios. Se nada for feito nesse prazo aí de seis meses, de até seis meses a partir da promulgação da reforma da previdência, os estados e municípios deverão adotar as mesmas regras aprovadas aqui no Congresso Nacional. É com você, Carla. Obrigada, João Pedro, pela sua participação. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, viaja hoje para os Estados Unidos. A agenda inclui encontros com investidores. Quem traz mais informações ao vivo de São Paulo é o repórter José Luiz Filho. Bom dia, José Luiz. Olá, bom dia, Carla. Primeira vez que falamos por aqui. Seja bem-vindo ao repórter NVR. Agora, sobre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles deve chegar hoje à capital dos Estados Unidos. Daqui a pouco, ao meio-dia, horário de Brasília, 11 horas, hora local. Ele deve apresentar a investidores e técnicos financeiros as estratégias e os esforços do governo e do Congresso brasileiros para apresentar e aprovar as reformas necessárias para o ajuste das contas públicas, principalmente a reforma da Previdência. Reformas que, aliadas às medidas de modernização da gestão e do ambiente de negócios, devem abrir caminho, segundo o governo, para a recuperação da economia com a atração de investimentos, a retomada da produção e da geração de empregos. Henrique Meirelles fica nos Estados Unidos de hoje a domingo e, nestes cinco dias, vai participar de palestras, seminários e de encontros com representantes do FMI, o Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, integrantes de agências de risco e bancos de investimentos, além de encontros bilaterais com representantes dos governos da China, Austrália e Espanha, e ainda investidores. Está aí, Carla, ministro da Fazenda Henrique Meirelles, com agenda cheia nesta viagem ao Washington e eu volto com você aí no estúdio em Brasília. Muito obrigada pela sua participação e um bom trabalho aí para você. Até mais. Bem, nós ficamos por aqui e voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho